E o pastor que previu o Covid-19 faz alerta sobre nova tragédia, aviões explodindo no ar. Meus nobres, nós estamos falando sobre novas profecias tragas pelo pastor Ezequiel Silva, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém do Pará, que fica situado na Penha, em São Paulo. E ele surpreendeu os fiéis, trazendo novas informações e profecias sobre o que irá acontecer no futuro. Meus nobres, Ezequiel teve uma visão de novas tragédias que irão acontecer no mundo, a partir dos Estados Unidos. De acordo com o pastor, ele viu explosões em shoppings, aviões sendo explodidos no ar. E as previsões apocalípticas do pastor têm causado grande comoção entre os seus fiéis, e gerado debates acalorados nas redes sociais. Vale lembrar que o pastor Ezequiel Silva, ele é conhecido por ter previsto o Covid-19, a morte de artistas famosos e vários outros acontecimentos importantes. Mas e aí, meus nobres, você acredita nas profecias proferidas pelo pastor Ezequiel Silva? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, já aproveito para nos seguir para mais informações. Como vocês já sabem, eu trago tudo em primeira mão aqui para vocês. E aí, meus nobres, eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários.